Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura E aeee galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, Ritokiri e vamos um vídeo para vocês É, resolvi trazer esse jogo, que me parece ser legal, vou estar jogando pela primeira vez, esse RackSkins Miller Ahn, sim, em espanhol, tá, não tem PTBR infelizmente, não tem muita configuração aqui Então, vamo lá Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Amém. 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 Ok. Então tivemos a explicação do que é cada coisa aqui. Tá. Vamos. Ir na nossa casita aqui. Ahn. Tá. Vai estar disponível na próxima atualização do jogo. Tá. Isso aqui é para treinar habilidades. Ahn. Hiperdash. Com muita armadura. Hum. Isso aqui é bom hein. Menos custo. Listo. Eu estou. Hum. Tem que ter grana hein. Tem 200 ali. Hum. Vamos ver o templo aqui. Hum. Vamos ver o templo aqui. Deus da caça. Deusa da vida. Deusa da sabedoria. Hum. Ok. Tudo para precisar de grana. Vamos na. uma. 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 Tá, a gente tem uma barrinha de sangue, que é o nosso nível 1 ali. O gráfico tá até bacaninha. Opa! Recolher, que mais que tem que ir. Dá pra correr? Não. Beleza. A gente tem que dar bastante golpe, né? Tá, casco. Nível 1, danabilidade e força. Tá, deixa eu ver. Dá pra gente equipar? Ah, tá. A gente tem estatísticas, né? O status, né? Tá, pão de habilidade, vitalidade, regeneração de vida, danos, dano mínimo, dano máximo. Tem que melhorar isso aqui, né? Temos energia, mana, regeneração, ataque, corpidade de bloqueio, roubo de vida. Ah, vai ter roubo de vida. Não dá para equipar não? Não posso? Ah, eu tenho que ter dor de força para poder usar. Então a gente vai ter essa questão também. Tá, mas não tem energia força mínimo. É, temos que ter três aqui para poder usar essa aqui. Tá. Beleza. Boa. É, não parece que a gente defende não, né? Com escudo não. Não precisa de uma... Eu preciso urgentemente de uma espada. Bom, o jogo não parece ser difícil não, né? Só parece, né? Deixa eu ver aqui. Ah... Preciso de dois de força. E esse aqui dá para equipar. É, não parece que muda também. Nada no personagem. Só status mesmo. Legal que quando a gente mata fica uma tumbazinha, né? Opa! Acá tá tudo. O jogo vai ser bem simples, né? Eu esperava mais. Mas. Enfim. Sai fora. O que é isso? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Beleza subimos de nível, vamos ver que a gente pode melhorar aqui. Beleza, energia por enquanto não, e vitalidade. Beleza, agora a gente pode usar, habilidade de bloqueio, sapatita, espada de armadura. Beleza. Fica mais que um jogo casual, né galerinha. É, como que eu não tô sentindo nenhuma opressão assim de comandos e de... E de inimigo tá bem, bem suave os inimigos aqui, até então. Aham. Ah, os inimigos estão surgindo do nada, né. Tá, esses frascos vermelhos são sangue, né, bem óbvio também, o azul é de mana. Aham. Esse aqui. Ah, saúde restaurada. Ah, você não morre não. E esse? Ah, deixa eu ver aqui, que a gente... Pode melhorar aqui? Pode melhorar aqui? Não. Aham. Nível 1. Nível 1. 10. Utilidade 10, né. Também 10. Aham. Dano 1. Esse aqui é um pouco melhor, né. Aham. 15. 16. É, esse aqui é melhor, né. 15. Um jogo até então... não está demonstrando nada sobre a história do próprio jogo em si ah tá na água a gente fica um pouco mais lento ali beleza moedas a fasezinha é bem grande hein tá quando a gente sobe de nível o sangue da gente se recupera todo melhoria aqui aumentar nosso sangue aumentar nossa força então um pouco humana aqui mas que a gente tem também não um de bloqueio é realmente é só status acho que esse jogo está mais indicado mais para crianças mesmo por relação à simplicidade né e como que não tem muita muita opressão de muita coisa então recomendo aí para todos os dados aí meus amigos que fase grande hein deixa eu ver aqui aqui nada eu não sei se tem em mente de peso acho que é só para o ventre mesmo e aí 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 tem mais alguma outra coisa não e aí e aí é a claro ee um baú ali dando bobeira não não iria tá fácil né Tem que ter um preço, né? Era só sangue, né? Em volta do nível 3, tem uma barrinha amarela ali, deve ser a experiência que a gente tem. A gente tem a moeda, tem aquela azulzinha ali, não sei o que ainda. Tem uns barril que explode, tem que ficar esperto. Olha, esse aí me lembrou os barros do Dark Souls, hein? Tá, tô cheio ali. Tá, então vamos destruir, vamos destruir, 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 destruir. Tem que ter uma droga de 5. É, pode destruir. Tá, esse aqui tá melhor, hein? Beleza. É, pode destruir também. Tá, vamos aumentar um pouco o nível aqui. Não dá, ainda não. Se a gente tem magia... Não é agora. Ali eu acho que não dá pra ir ainda, né? É, eu não vou pular ali só pra pegar um escudinho, né? Olha. Beleza. Opa. Beleza. Necessito da chave. Tá ok. Beleza. 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 Huuum. Okay. Vai te ajudar, padinha. Será que vencem toda essa moça para foça? Nossa missão ali foi atualizada, que isso, dom da prestreza, não tinha nada né, tá, vamos melhorar a nossa força, hum, não, mesmo, o cerquinho aí tá me espalhando, hein, é, realmente o escudo aqui não vale de nada, né, porque o escudo basicamente tá de enfeite, lembrando aí, quem quiser ler os textos, galera, para o vídeo, tá, para ler com calma, a gente tem que ser mais dinâmico possível aí, para mostrar mais coisas do vídeo, vamos ver que tu, tá, tu pode destruir, volta para ver se, e nada, opa, é, o escudo não vale de nada, é só enfeite mesmo, não tem jeito, tá, estou morto, foi derrotado, me custará 15% do meu ouro, perderei 123 de ouro, é, perdemos ouro ali, foi muito bom né, tá, vamos, hum, hum, ferreiro, ferreira né, você pode fazer para nasce, a gente pode reparar, a gente tem a durabilidade da arma, então elas vão se desgastar e vai se quebrar né, perdendo o seu efeito de dano né, perdendo o seu efeito de dano, é, a gente pode melhorar, deixa eu ver aqui, embuí, precisa de mil né, carreira, carreira tu, tu não é né, tá, vou reparar tudo, beleza, tá, esse aqui é a explicação, por enquanto aqui, não podemos utilizar, tá, mais trinta de experiência, magia, não vou comprar nada, oferindo, dano máximo, probabilidade de crítico, regeneração de vida e regeneração de mana, hum, regeneração de mana, probabilidade de crítico, hum, e, e isso ai, meus amigos, esse aqui, esse aqui, bem grande hein, será que a gente volta do início? é, a gente volta lá no início, ah, os inimigos que a gente derrotou, não volta né, beleza, o que é só caminhar agora né, beleza, temos os status ali, três status ali, assim, a gente podia ir direto pra, pro local que a gente tava né, mas enfim, assim, é, os inimigos, hum, toma dano, tá, os inimigos podiam dar respawn né, tem que fazer essa, caminhada aqui em vão né, beleza, valeu, ficamos lento, 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 que, e, é, e, bom, se a gente passa em algum lugar e, não pegar o recurso, a gente vai ter a oportunidade de pegar novamente né melhoria de ganância e ser pra provavelmente matar os inimigos e ganhar mais euro né não dá pra ir apurcane e Ah, tem um armadilho! Isso! Só nas flechas, né? Morreu! Foi! Sério que eu morri? Tá certo! Meus amigos, volta muito longe! Bom, enfim galera, eu acho que... Acho que deu pra gente ver o jogo, né? É um jogo bem... É bem simples, não tem muita coisa, mas tá bem colorido! A arte bem desenhada aí, é... É um jogo pra todas as cidades aí... Então... Temos a árvore de habilidades aqui... Beleza! E é isso aí galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado! Ou não! É... Não esqueça do joinha! Que isso ajuda... A gente muito, muito mesmo! Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva aí no canal! Coloca o sininho pra receber notificações! E é isso aí galerinha! Até o próximo vídeo aí! E... Kota-ra-ra-roito-kiri... Sai-ne-ki! Falou até mais! E... Sayonara! Tchau! 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 Tchau!